E o catarinense Grazi, as últimas notícias, começa amanhã já. Começada, Anoto, contagem regressiva para o estadual. Vamos, conte. Muitas notícias, vamos lá? Então tá bom, bom dia pra você, contagem regressiva para o estadual de 2018, que começa amanhã com os confrontos importantes, né? Vamos dar uma olhada pra você aí, já tá na tela. No domingo, no domingo, os lima tem clássico da linguiça, hein? Concórdia e Chapecoense se enfrentam às oito e meia da noite. No mesmo horário, no Aníbal Costa, tem outro clássico, Ercílio Luz e Tubarão. No norte do estado, Joinville encara o Brusque, também às oito e meia da noite. Agora, já na Serra, tem Lages e Havaí, o Leão da Ilha estreia fora de casa. E pra fechar a rodada, um pouquinho mais tarde, tem Figueirense e Criciúma no estádio Orlando Scarpelli, às nove e quarenta e cinco da noite, aqui mesmo na capital.